Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo a gente vai de Astra 2.0 2011, um belíssimo carro bem conservado que chegou aqui para nós fazer a substituição das molas. O cliente comprou um joguinho de mola esportiva pela internet, pelo mercado livre, para dar aquele tapinha no visual e começou a aparecer vazamento de água. Ele já tinha falado para nós que tinha um pequeno vazamento na mangueira inferior, uma mangueira do ar quente, depois eu vou mostrar para vocês. Só que aí começou a aparecer outros vazamentos que o cliente não sabia. Então vocês vão conferir agora onde que deu o BO, onde é que está vazando água agora. O Astra aqui, já aqui no elevador, levantamos ele, o vazamento que ele passou para nós. Aqui na mangueira do ar quente, é aquelas conexões bem xarope aí. E entra aqui naquele tubo plástico, seria bem simples, mas olha aqui ó. Ó, ó, vem subindo, vem subindo. E onde é que, e o que que tem aí que está ocasionando esse vazamento? Bomba d'água, né? A gente sabe que a bomba d'água está aqui, tá? Atrás, na frente aqui dessa mangueira aqui no bloco do motor. Então só tem a bomba d'água na frente aqui, né? Na frente do motor aqui só tem a bomba d'água. Então é ela aí que está vazando, né? Até, isso aqui também é até difícil, os vazamentos sempre geralmente se apresentam quando o motor está frio, ó. Então isso aqui também, ó, vai andando com o carro, isso aqui vai secando, vai evaporando, ó, é pouca coisa, né? Mas já é um bom tempo que tem, ó, por causa que, olha, é tudo vermelho, ó. Ó, ali também, ó, ele vai evaporando isso aqui, ó, e vai pintando todo o motor, ó. Tá? Então o cliente autorizou já a gente fazer esse serviço, aqui da parte da bomba d'água. Nós vamos começar por aqui, que é um serviço mais demorado. A gente tá vendo se aquela mangueira a gente consegue, genuína, né? Tá na concessionária, tá? Mas nós vamos começar aqui pela bomba d'água. Então a gente aqui começou a desmontar, retiramos aqui o filtro de ar, não tem mistério. O motor aqui, ó, tem que ser calçado, o motor, por causa do calço, tem o calço do motor bem aqui nas coreias. Então, foi calçado aqui na frente. Às vezes eu calço aqui, às vezes eu boto embaixo, tá? Não tem, não tem problema, mas claro, sempre tem que tomar cuidado, tá? O calço do motor tá legal. O calço do motor tá legal. Essa coreia aqui, ó, é ainda original. Esse cara aqui, pessoal, ele tá com 53, eu olhei agora, ó, 53 mil quilômetros no painel. Esse cara aqui, se eu não me engano, ele, essa quilometragem é original. O cliente andou comprando de um outro, que tinha comprado um novo, não me lembro bem da história. Mas essa quilometragem aí é pra ser original. O tensor aqui, da coreia auxiliar tá legal, não precisa trocar. Essa coreia aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, onde é que tá aqui? Ela é uma Gates, mas aqui tem o GM aqui, ó, tá? Depois, quando eu tirar fora, vai dar pra ver melhor. Ah, então aqui, ó, dá pra ver já o vazamento ali na bomba d'água. Então aqui já tá na cara do gol aqui pra gente começar a retirar. Vamos tirar o tensor e como nós vamos mexer aqui na, 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 fazer a substituição da bomba d'água, já tá com a quilometragem pra troca da coreia, vai aproveitar, vamos fazer aquela faxina aqui, vamos trocar kit aqui, coreia, tensor e tal, vai ficar tudo zerado. E a vaula também o cliente pediu pra trocar, é aqui ainda original, ó, carcaça é em plástico, toda ela em plástico, a gente vai entrar com uma, uma, uma volta de uma sática nova também. A mangueira a gente vai pegar a original, a gente já tá indo lá na concessionária comprar uma, é um milagre achar isso daí e pode ver, ó, que é um carro com muito bem cuidado, tá? O cliente, ele é, ele é, ele zela bem pelo, pelo bem dele, olha só, não faz o que eu acho faz um ano que a gente trocou esse aditivo, colocamos original, água desmineralizada tudo, ó, pode ver, ó, o reservatório original, tudo original, tá? Então, estaria tudo certinho, pode ver que, ó, nem o reservatório nem fica queimado, ó, ele tá bem distante do motor, ó, apesar que é o etileno glicol e tal, nós vamos lá, vamos ao foco, vamos começar a fazer a remoção aqui, tirar a capa pra gente tirar a bomba d'água. É isso aí, retiramos aqui, então, já o suporte aqui do motor aqui, que vai preso no bloco e a capa traseira aqui da correia. E sabe aquela história que conforme tu vai desmontando, vai aparecendo coisa? É isso aí, ó. Aqui, ó, o, essa, esse flange aqui da válvula termostática, ó, ele é em plástico e olha o vermelhinho ali atrás, no caso, ó, de aditivo, ó, aí tu vem olhando, vem olhando, olha ali, ó, molhado ali também, ó, vazando no, no anel que vai aqui, ó, olha ali, ó, tá? Então, vamos ter que tirar isso aqui também. E a bomba d'água ali, ó, vazamento, na vedação dela, não é nem, muitas vezes as bombas d'água começam a vazar por aqui, ó, na cacheta, ó, as paralelas, né? Só que essa aqui é na vedação, ó, e é uma bomba d'água aí que tem um pouquinho de folga, mas, ó, não tá roncando, nada, mas provavelmente já tem um pouco de corrosão aí também, então, é vantagem de fazer a substituição. E aqui também, né, deixa eu limpar aqui, ó, isso aí é uma, ó, isso aí, ó, é como se fosse uma marcação, ó, pra gente colocar outra bomba d'água. Ó, segue isso daqui, ó, essa pontinha com o ressalto ali atrás, ó, dá uma linha, tu alinha ele, os dois aí, ó, e ó, e chega só, bota ali, não precisa nem regular nada, alinhou, pode apertar os parafusos e é isso. Então, vamos retirar aqui a bomba d'água e vamos retirar aqui as peças aqui também. Então, ó, retirei aqui os parafusos aqui desse flange aqui, ó, e olha só, tudo vazando, ó, tudo oxidado de vazamento aditivo, olha ali por trás, ó, e o problema é aqui, ó, agora, ó, não se sabe, ó, se... Aqui onde tem esse espino, aqui onde que faz a emenda aqui do, do, das conexão, aqui, é, as emendas aqui da, do tubo com a conexão das mangueiras, essa oxidação aí, ó, se ela veio daqui, ó, vamos dizer assim, a poeira da água, né, se veio daqui, ou se já tá vazando aqui também, ó, ó, ali é tudo vermelho, ó, olha aqui também, ó, provavelmente tá começando a vazar aqui também, ó, mas vai saber, né, vamos ver se a gente consegue uma peça dessas, né, substituir por garantia, seria aqui achar, substituir por garantia mesmo, pra imagina, depois tem que desmontar tudo de novo aqui, pra tirar só isso aqui, mexer em aditivo, tudo, tá, vamos ver o que a gente, o que a gente acha, e até pra tirar essas mangueiras aqui, ó, tem que deslocar, tirar o alternador fora, pra ter acesso aqui na, nessas mangueiras aqui, então vamos ver o que que a gente consegue, hein, a bomba d'água a gente tirou, ó, tu vê que tem um, o motor em cima, ó, por dentro tá bem limpo, ó, mas aonde que fica a bomba d'água fica encostada, ó, como vai enferrujando, oxidando, ó, mesmo com aditivo. Então aqui, ó, bomba d'água nova já instalada, deixei na mesma posição de antes aqui, a referência, 2,5 kg aqui de torque aqui nesses parafusos, aqui 2 kg, resolvemos deixar essa peça mesmo, voltar com uma peça velha, a peça do carro, né, porque nós não achamos uma peça boa pra colocar aqui, tá, na concessionária não tem, achamos uma no paralelo em alumínio, né, só que aí ela vem com outro, outro furo aqui, outra rosca aqui, mais pra fora, aí vem tampão pra colocar, então, as rosca feita, aonde que vai o sensor aqui, o outro bujão do lado, as rosca tu vê que foi, tudo muito mal feito, então, provavelmente o risco de vazar aqui na rosca do sensor é grande, porque nem a rosca é bonita, é bem feita, toda a quebradiça, a rosca, e aqui vai gerar mais um ponto de vazamento, então resolvemos voltar com a peça velha, que o vazamento mesmo era no anel, então a gente só trocou o anel. Aqui, ó, pra mostrar então, aqui, ó, vamos começar pela bomba d'água. É uma bomba d'água feita pela SKF, eu disse que não vazava aqui pelo furo, né, mas, ó, tem outro aqui, ó, ainda que tava vazando, ó, tem dois, tá, então, a bomba d'água que a gente colocou foi uma indiza, válvula termostática, ó, válvula termostática aqui, a marca Indebras, Indebras, 87 a 102 graus, a gente pegou uma original, aqui, ó, aqui o código da peça, ali, ó, 93, 22, 52, 80, ela, depois eu, eu vejo a marca, mas provavelmente, ah, saiu aqui, ó, provavelmente é da, é da, e nem tem, mas geralmente é da, da Valkley, é Valkley aqui, ó, é Valkley não, Valer, ali, ó, Valer, tá, aqui a mangueira, ó, do ar quente, esse é o código, 93, 37, 27, 07, e aqui o kitzinho de coreia pra gente colocar e o aditivo pra gente completar, então, aqui já tá pronto, posso colocar a válvula, as capas aqui, ó, eu já lavei elas, ó, só tem que passar uma pressão, estão aí limpinhas, e vamos começar a montar, então, aqui, ó, polia, já montada, coreia, tá tudo montadinho certinho, aqui, ó, 5 quilos, o tensor, 2, e o, a polia aqui do, do, do virabrequim aqui, 13 mais 45 graus, o, 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 o sincronismo não é, não é segredo pra ninguém, aqui a marca na polia com o cárter, e na tampa de válvula aqui, ó, a polia com a tampa de válvula, tá, uma curiosidade aqui, ó, quando vai mandar fazer, trocar o sensor de rotação, por que que, às vezes, é, é, dá uma mão de obra a mais do que, talvez, em algum outro carro, porque, ó, o chicote do sensor de rotação, ó, passa por dentro da capa, aqui passa pela lateral, aí ele entra dentro da capa aqui, entra dentro da capa ali, ó, e ele dá toda a volta aqui, ó, ó, entra ali dentro, ó, entra lá, vem passando, 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 sobe e vai pra lá, por isso que, às vezes, é, é cobrado um valor a mais do que se fosse só um, um sensor de fase aqui, ó, por exemplo, ó, tá, então aqui a gente vai, ó, ali, ó, o esticamento da, da coreia, certinho, então agora, a gente já pode ir fechando tudo aqui, vamos montar todas as capas, botar o calço, vamos montar tudo aqui, a polia, a outra, o rolamento aqui auxiliar, vamos deixar tudo pronto aqui nessa parte aqui, depois nós vamos lá pra aquela mangueira lá, aqui, então, já tá tudo montado, torqueado bonitinho, a coreia, a coreia ficou a mesma, os rolamentos aqui estão tudo legal, então antes de descer, eu aproveitei aqui, ó, já retirei a mangueira do ar quente, pode ver que não, ó, já só tem o cano ali, só tem os tubos, aqui, ó, a mangueira velha, tá, ele tem um anel aqui dentro, né, um anel oaring ali dentro que faz a vedação, mas acaba vazando por tudo aqui, né, essa conexão, é só uma trava, tu engata lá, empura pra frente, trava a mangueira, ó, aqui ela tá pra trás, lá e lá na hora tem que empurar pra frente, vem essa trava aqui também, tá, mangueirinha genuína, e aí então vamos colocar ela em cima agora, aí sim, aí podemos baixar, vamos jogar uma água aqui, tirar um pouco desse aditivo aqui, velho, e vamos descer, botar o calço do motor que tá ainda calçado, e colocar o aditivo, aqui então, ó, já tá tudo montado, tá, aqui ó, já colocamos o aditivo, tudo, já fizemos funcionar, ligou o ventilador, tudo certinho, a gente não fez a limpeza aqui do sistema de arrefecimento, tá, o que a gente fez aqui, a gente pegou, deixou aqui em menos 20 graus, vai dar em 40%, então a gente foi colocando o aditivo com água desmineralizada, deixou na proporção, e a gente foi completando no reservatório. aqui um detalhe aqui das molas, né, as molas esportivas aí que foram colocadas, tanto na dianteira como na traseira, né, vazamento a princípio não deu nada, a gente olhou tudo direitinho, a mangueira lá também, ficou show de bola, e agora vamos baixar ele, vamos tirar ele do elevador, e vamos ver como é que ficou essa suspensão aqui, ó, o detalhe aqui das traseiras, ali, ó, beleza? Então é isso aí pessoal, chegamos ao fim de mais uma manutenção, o Astra aqui, ó, ficou beleza, aditivo na proporção, sem nenhum vazamento, esse carro aqui tá com cinquenta e poucos mil quilômetros, então já foi feita aquela faxina aí nas coreias, tudo revisadinho, bonito, aquela mangueira também, que a gente colocou original ali do ar quente, ficou belezinha, nenhum dos pontos onde que foi mexido, não apresentou vazamento, aquele flange ali, a gente só fez a substituição do anel, válvula termostática nova, bomba d'água nova, as coreias, só não foi trocado a coreia auxiliar aí dos acessórios, e os seus rolamentos e tensores, o aditivo na proporção em menos vinte, menos vinte graus, né, que dá ali na faixa de quarenta por cento, por que que a gente deixou no menos vinte? Porque quando a gente desmontou, antes de desmontar, de soltar a água, a gente mediu a proporção, e era isso que tava batendo, então só segue colocando aditivo e água desmineralizada, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.